Fala aí pessoal, esse aqui é o isotônico do Pão de Açúcar, da Taiki, que é a marca dos produtos do Pão de Açúcar destinado a vida saudável, saúde, bem-estar e eu gostei do sabor. O sabor é muito parecido com o Gatorade, o valor dele está por volta hoje de R$3,40, R$2 e pouco, dependendo da loja que você comprar. E é um bom isotônico, tem alguns sabores, eu tomei já o de uva, o de limão siciliano, esse aqui é de laranja e valeu a pena. No pós-treino, durante o treino ele é muito bom, ele repõe os eletrólitos perdidos na transpiração, ele contém aqui 44 calorias, contém açúcar. Quem evita açúcar, esse item não é indicado, porque ele contém açúcar. Porém, o seu ingrediente principal é a água, mas contém açúcar como segundo ingrediente, além de cloreto de sódio, fosfato de potássio monobásico, aciduante, ácido cítrico, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante, regulador de acidez citrato de sódio, estabilizante goma éster, sequestrante EDTA, cálcio de sódio, corantes artificiais, tartrazina e amarelo, crepúsculo, cfc e antioxidante ácido assórbico. Não contém glúten, não é fermentado e não é alcoólico. Fala-se aqui que depois de aberto, manter refrigerado e consumir em até 3 dias. A marca TAIC, para quem não conhece, é uma marca vendida e produzida pelo pão de açúcar, você acredita que só encontre nas lojas do pão de açúcar. E o preço é o preço praticado no mercado de isotônico, R$3,00, R$2,00 e pouco. Esse aqui eu paguei R$2,00 e pouco, mas eu procurei na internet antes de fazer o vídeo, está R$3,40 na loja do pão de açúcar. Talvez direto na loja você pague mais barato. E se você é cliente mais, eu acho que tem desconto também, eu não tenho certeza, mas eu acho que tem desconto. O cliente mais é quem tem a carteirinha na loja do pão de açúcar, e consegue produtos com preços mais com desconto. Então esse aqui possui 44 calorias, 11 gramas de carboidrato, 98 miligramas de sódio, 44 miligramas de potássio e 100 miligramas de cloreto. Ele ajuda na hidratação, quando você, como eu disse, quando você transpira muito, durante uma atividade física aeróbica principalmente, você sente muita sede e desidrata bastante, principalmente quando a atividade é intensa. Então quando você toma um isotônico, ajuda a equilibrar os eletrólitos aí que você perde durante a atividade, e a sua ceia, mais a sua sede com mais rapidez. Então é muito bom para quem está praticando atividade física e também no pós atividade física. Legal? Esse aqui é laranja, né? Já bebi outros sabores. O sabor é bem leve, é bem refrescante. É legal você beber gelado. Se beber quente o sabor não vai ficar muito bom. Não vai ficar tão bom quanto gelado, né? E o ideal é você beber bem gelado. Eu lembro que quando eu era moleque, eu fazia judô, e a gente consumia, o meu pai comprava sempre o Gatorade, né? O sabor é igualzinho do Gatorade, e a gente bebia depois do treino, e é sempre muito bom tomar um isotônico aí no pós treino. O sabor é bem nostálgico, né? Para mim, né? Para quem não faz atividade física, não é bom você ficar tomando isotônico, porque ele tem muitos minerais e pode dar cálculo renal a longo prazo. Então, não é indicado você tomar com frequência para quem não faz atividade física. E para quem faz atividade física, tomar com moderação também, né? Dá preferência para a água sempre, antes de isotônico. Isotônico só em casos excepcionais, preferencialmente, para evitar ter problemas futuros com cálculos renais, que a dor não é lá essas coisas. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, mas tive pessoas na família que já tiveram problemas de cálculo renal, e a dor não é muito boa, tá? A dor é absurda. Fala-se que a dor é até maior que a do parto. Então, se liga aí, não fica tomando isotônico o tempo todo, mas, num treino intenso aí, eventualmente, é uma boa pedida pedir um, pegar um isotônico aí. Tem várias marcas no mercado. Essa aqui é a Taik, marca do Pão de Açúcar. E é isso aí. E é um sabor muito bom. Eu gostei. Sobrou alguma dúvida ou tem algum item para sugerir, para nós podermos analisar? Deixa um comentário embaixo do vídeo aí. E também deixa um comentário sobre o produto que você acabou de assistir. Se você tiver interesse também, tem muitos vídeos bacanas aqui no canal. Dá uma olhada aí. Se inscreve e dá um like. A gente se vê na próxima.